Foi tudo friamente calculado, Radapol. Vai pro canal, já coloquei o nome ali. Quando encerrar essa live, eu vou procurar algumas replays, né? Aí, irmão, foi Miro Divino? A galera tá querendo banir Miro Divino ultimamente. Ah, não, velho. Cara, vem de Saga Maligna, a gente vai vir de Calpe, Saga Maligna. Não tem o Calpe, Saga Maligna. Mas vai ficar um time de Calpe, Saga Maligna no que eu vou usar. Quer dizer, vai ser a primeira vez que eu vou testar esse time, né? Nem chegar a testar esse time. Obrigado pela presença aí, Radapol. Depois você chega aí pra ver mais limitada e cagada só se for dos oponentes. Eu não faço cagada não, que é só mitada. Aí a gente vai preparado pra quem? Pra enfrentar o Miro Divino? Ó, Saga Maligna. Terceiro Aiolos. Terceiro Aiolos que eu estou enfrentando nessa live. Tá demais esses Aiolos, hein? É, aí complicou a porquinha a vida ali. Porque o Aiolos vai dar um kill, né? A gente vai contar que ele vai errar o crítico, né? Agora eu vou colocar aqui em Rotsos. Tá, eu estou com violência diária com essa formação pra quê, gente? Aiolos. Aiolos. Destacou meu radar com a cara do é muito bom. A cara do é mito. Aiolos em cara do é mito mais ainda. Nossa. Isso sim é uma coisa bem triste, né? A gente vai travar alguém aqui. A gente vai travar o Aiolos. Tem que eliminar esse Aiolos ali, né? Alto mesmo a gente já ficou mais atrás, né? Deixa eu pensar aqui. Colocar nesse chume. Então a gente coloca aqui no Aiolos pra ficar caladinho, né? Porque o Chume não tem como purificar, porque o contador purifica o contador, né? O lance ali vai ser honrado, né? Honrado também vai quebrar minhas pedras. E vem pra dentro, vem pra dentro. Vamos colocar aqui no Whipnos, então, né? Quando o ataque eu já levei, só tive derrota, né? O CX Sagitário. A Shaloku Malaria tinha levado ele, só desastre. Ele e o Doku. O CX Sagitário. Levado. Você tem que breathing. Vamos colocar aqui você. Vão colocar aqui você. O CX Sagitário. O Doku. E agora trouxemos o Doku. O CX Sagitário. O CX Sagitário em Portança de Mânia. Deixa eu ver, então, a Lushun. Tem que ser Lushun, né? Não sei do que aquele Hada vai ser capado, não, mas... Não, não sei do que aquele Hada vai ser capado. A Athena não dá pra colocar. Vou colocar na Athena aqui pra ter bastante cura. E sumiu o pesadelo. Como assim o pesadelo sumiu? Olha os bugs aí. Eu vou ter que colocar aqui no sum né? Acho que era melhor você colocar pro Hada. O Hada vai triplicar o dono do menino aqui no geral. Ele vai ficar um pouquinho doido. Então vamos lá né? Olha a luz, cuidado! Olha a luz. Quebra! Apes, quebra! Apes, recebeu. Apes, a gente está com um empurrimos. Viu! Não tem tempo! Cura a Itens! Aí, Itens curando igual não sei o que! Não tem uma tenda full 5! Não tem uma tenda full 5! Isso que dá! Não tem uma tenda full 5! Se não, era para executar, talvez a gente não executava no game! Fica caladinho! Fica caladinho! Fica caladinho! Fica caladinho! Ficou! 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 O chum só não pode voltar! O chum só não pode voltar, porque o chum só voltar é muito seco! Não voltou! Beleza! Ai, esqueci disso, né, velho Aqui tá carregado, velho Triste Pô, eu tava na maior expectativa, velho É isso que dá Pô, eu tava na maior expectativa, velho